Vem mais do que eu posso ser Vem mais do que as lutas em mim Teu nome é santo, eterno Tu és O pão da vida, remédio que cura a dor A voz de verdade, ternura e amor Por que então insistir em ser o que não posso ser Esconder a luz que ilumina a vida Se só olharmos pra Ti E Teus grandes feitos em nós E Teu amor nos encherá de graça e paz Se só olharmos pra Ti E atentos ouvirmos Tua voz O mundo não confundirá Quem Tu és Vem mais do que eu posso ser Vem mais do que as lutas em mim Teu nome é santo, eterno Tu és O pão da vida, remédio que cura a dor A voz de verdade, ternura e amor Por que então insistir em ser o que não posso ser Esconder a luz que ilumina a vida Se só olharmos pra Ti E Teus grandes feitos em nós Teu amor nos encherá de graça e paz Se só olharmos pra Ti E atentos ouvirmos Tua voz O mundo não confundirá Quem Tu és E atentos ouvirmos Tua voz E atentos ouvirmos Tua voz O mundo não confundirá Quem Tu és 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 Se só olhamos pra Ti e Teus grandes feitos em nós Teu amor nos encherá de graça em paz Se só olhamos pra Ti e atentos ouvirmos Tua voz E o mundo não confundirá com quem Tu és Tu és Jesus Tu és Jesus Tu és Jesus Tu és Jesus